Salve, salve! Vamos de mais um react aqui, agora o quarto episódio da terceira temporada de Bar Aberto, o Masterchef de Bartender, hein? Vamos que vamos! Link do episódio na íntegra aqui na descrição, tá? No canal oficial do Bar Aberto. Então, vambora! Essa é a competição que desperta o bartender. Tivemos várias fortes emoções aí no episódio anterior, hein? Inclusive, talvez, numa dupla eliminação aqui. Vamos ver o que aconteceu direito aqui nesse episódio. Vamos conhecer os 10 novos aspirantes ao posto de melhor bartender amador do Brasil. Eles colocarão toda habilidade, talento e conhecimento à prova. Não sei se eu conseguiria levar ela pra casa depois desse teste. A partir de agora é isso, o quarto episódio. Já não tô brincando mais com vocês, não posso dar tanta dica. E nesse episódio, o Márcio brabo, hein? Brabíssimo, tá brabo! E quem se coroar como o grande vencedor dessa competição, ganha uma viagem pra Europa pra conhecer a sede de 5 marcas icônicas. Pessoal, vocês não acharam esse troféuzinho meio... Vocês não acharam, não? É uma taça Martini de cabeça pra baixo, né? Então, ganha uma viagem pra Europa pra conhecer a sede de 5 marcas icônicas. Absolut, B-Feater, Ballantines, Chivas e Lillet. Além disso, o campeão levará um bar personalizado para a sua casa. E pra não perder essa jornada, toda semana, no mesmo dia e horário, tem um episódio novinho pra você. E se for apreciar um drink, aprecie com moderação, porque é com muita emoção que a gente abre oficialmente o bar pra terceira temporada. No programa passado, nossos bartenders provaram que não tem medo de misturar. As escolhas de Gabi não agradaram o grupo e ela teve que trabalhar sob muita pressão. E ela mostrou que não tem um pouco de empatia com pessoas pretas. É isso, ainda estamos arrastando isso, hein? E não conseguiu manter a calma durante a prova e foi pra saideira com a Lívia. E dessa vez, Lívia se despediu da competição. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Mas no bar, tudo pode acontecer e uma reviravolta inesperada vai mudar o rumo do jogo. É, maluco. Já imagino, hein? O que aconteceu. Homem do Rogério. Vamos lá, minha gente. Oi, gente. Oi. Todos de preto hoje? Sim. Por quê? É um protesto pacífico. É. Uuuu, gente. Em relação à escolha da Gabi, quatro pessoas pretas pra retirar minutos da prova. E no grupo a gente entrou no consenso de que a gente faria esse manifesto, no sentido de mostrar que nós estamos aqui. Forte, hein? Como a gente sempre fala aqui no programa, a vida é cheia de erros e acertos. Eu não tenho certeza se foi uma vitória justa. E eu não tenho certeza se eu usei todos os ingredientes. Eu coloquei a Romã em uma coqueteleira que eu comecei a ficar p*** que eu não tava conseguindo abrir ela porque ela tava muito cheia. E eu refiz a mesma coisa que eu estava fazendo em outra coqueteleira onde eu não coloquei Romã. Eu precisei avisar isso pra produção. Eu não conseguiria ficar aqui sabendo que eu eliminei outra pessoa na base de uma injustiça. Nossa, honestíssima Gabi. Honestíssima. Parabéns pela fibra moral, Gabi. A Gabi. A produção não tinha se ligado ainda. Bem possivelmente não ia se ligar disso daí. Bem provavelmente a câmera não ia pegar ali todos os detalhes do que ela tá fazendo. Provavelmente não iam se ligar que não tinha ido tudo ali na segunda vez que ela fez a coqueteleira. É legal que a Gabi foi honesta desse jeito. Uma pena ver ela sair da competição a essa altura. Você não tinha tanto ainda pra mostrar. Mas isso aí, né? Faz parte. Apesar de ter utilizado todos os ingredientes na coqueteleira, ela, no nervosismo dela, não conseguiu abrir essa coqueteleira. Putz, eu cantei a bola lá no começo, hein? Foi o nervosismo que te eliminou, né, Gabi? Pô, é isso aí. Acontece. Todo bartender vai ter uma falha que vai dificultar o trabalho dele, né? É normal. Acontece. Agora, trabalhar bem essa falha aí pra poder seguir, pô. Não acaba aqui não. Aqui é o comecinho só. Pegou uma segunda coqueteleira. E nessa segunda coqueteleira... O Márcio, ele trocar ideia e ninguém se ligou. Ninguém tinha se ligado. Ela não utilizou o xarope de Romain e serviu o coquetel desta coqueteleira. E não da coqueteleira que tinha o xarope de Romain. E ela se enganou de uma forma muito grave. E a nossa regra era bem clara. As duas tinham que usar todos os ingredientes. Como ela não usou e... Ela passou essa informação depois que o programa acabou pra nossa produção. E vocês se lembram que teve um participante que fez um coquetel muito bom em outro episódio? É verdade. Tem que ser justo. Se o cara foi eliminado porque fez errado, não foi no enunciado ali da prova, tem que eliminar ela também. Faz parte, né? É uma pena. Mas que errou a base do coquetel. Que era a regra da prova. Então, por isso, ele foi pra saideira. E essa é uma competição. Então, a gente tem que ser justo. E por isso, a gente segue o programa Assim Hoje. Gente, nada disso está perdido. Como eu sempre falo no futebol, a esperança é a última que morre. Enquanto não acabar os 90 minutos, ali, ó, ainda tem bola rolando. Vai, Lívia. Força. Vamos nessa, vamos nessa. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Ó, passou como, hein, Lívia? Triscando, hein, Lívia? Puta merda, bicho. Olha. É isso aí, velho. É isso aí. Então, sigamos. Todos vocês têm a grande chance de... Márcio colecionando camisas muito bonitas. Tenho que elogiar aqui, hein? Que camisa bonita, Márcio. Próximo episódio eu vou vir aqui com a minha camisa mais bonita também. Tentar competir com o Márcio. Difícil, muito difícil. Mas eu vou tentar. Ter uma grande vitória. E como qualquer bartender, nós prestamos atenção ao ambiente ao nosso redor. Aqui, vocês estão em São Paulo. E como qualquer capital cosmopolita, tem seu ritmo frenético e intenso. E quem entende bem desse ritmo acelerado da cidade é o nosso convidado de hoje, que, como ele próprio diz, é um ex-ator mirim, é rolezeiro e é colecionador de hobbies inusitados. Muitas palmas para Sérgio Malheiro. Tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa disputa. E um pouco nervoso também, mas... Ator da Globo, né? Eu queria que a produção tivesse convidado mais pessoas da área da coquetelaria, né, pessoal? Pô, o programa aí de coquetelaria é uma competição dessa, né? Olha aí lá o Masterchef. O Masterchef, como é que funciona? Eles convidam aí uns cozinheiros incríveis para chegar lá, dar umas dicas, ensinar umas coisas, participar da prova, opinar. Aí chega aqui e vem um ator da Globo, aí vem um blogueiro, aí vem os moleques do podcast e eu não tenho nada com nenhum deles. Inclusive, gosto, mas... Pô, podia ter mais imersão na coquetelaria aqui, né? Podia ser mais sobre isso, menos sobre... Eu sei que captar público é importante também, mas podia ser menos sobre isso, né? E mais sobre drink, sobre coquetelaria, né? Mas é isso aí, né? Sou só eu, Moscão, aqui falando, né? Não sou eu que estou convidado lá, organizando essa parada, né? Muito pra esse momento e pra esse desafio. Faz parte, faz parte. E eu acho ele, assim, simplesmente um fofo. E você que tá assistindo a gente, conta nas redes sociais com a hashtag Bar Aberto e qual é o seu tipo de rolê? O drink da vez hoje combina com várias ocasiões de consumo. É nada mais e nada menos do que o gin tônica. Uh, gin tônica, hein? Faz sim, mas um monte de gente vai fazer cagada. Um monte de gente. Vem na minha, vem na minha. Elaborar o gin tônica parece ser tão simples, porém, não é. Jade, eu adoro você, mas eu tô prevendo que você é a primeira a fazer cagada hoje. Eu tô prevendo, prevendo. Apesar disso, vai ganhar o Bar Aberto, hein? Campeão. Pra essa prova, vocês terão Bifiter disponível pra vocês. Bifiter London Dry, o gin mais premiado do mundo. Bifiter Pink, que é a paramatização de morango, traz todo o frescor e a sutileza dessa fruta super querida por nós aqui em São Paulo. E também Bifiter Botanics, que é infusão direta de gengibre com limão, de uma forma muito natural. Espero que vocês possam utilizá-los com muito foco, muito conhecimento, muita atitude e sabendo que o gin tônica é gin com tônica. Que vocês possam colocar a personalidade de vocês nos ingredientes que vocês tiverem ali no nosso mercado aberto. E apesar da vida corrida na cidade, a melhor parte é que a gente é surpreendido com infinitas possibilidades de rolês, né? O happy hour, o esquenta, um date, jantar com os amigos, festa em casa, churrasco e festa no rooftop. Hoje, vocês vão ter que criar um gin tônica que combine com uma dessas situações disponíveis. Sete rolês. Ah, e aqui tá... O meu date já tá aqui. Vocês estão muito ansiosos. Seu date já tá aqui? Qual dos três? Os três. Porque o bar é aberto. A Jade é incrível, né, gente? Essa foi a sacada, hein, porra? Você vem de bisfrinho, ó, tô de subindo. Você tá tudo, hein? Você tá tudo. E antes de começar essa prova, a gente vai revelar a vantagem da Rochelle, ganhadora do episódio passado. Então, vou revelar a primeira parte da sua... Rochelle já ali, ó, pensando como é que eu vou cagar com a vida de todo mundo aqui, ó. Não tô criticando, hein? Tá certo, Rochelle. Mas, ó, a cabecinha dela já funcionando na maldade ali, ó. Na maldade saudável, né? Aqui tem que ter maldade mesmo pra ganhar, né, gente? Isso aí. Eu quero ir pra Europa, pô. Isso aí. Então, vou revelar a primeira parte da sua vantagem, que é o seguinte. Você vai poder escolher qual ocasião você quer pra fazer o seu drink. Esquenta. Bom, eu espero que sua vantagem me beneficie de alguma forma, né, porque da outra vez eu meio que me embananei. E ter vantagem nem sempre, assim, no ânimo de estar na frente. E a gente vai fazer um sorteio pra ver... Rochelle é muito inteligente, cara. Ela joga ali, ó, com a cabeça. Rochelle, essa aí, ó, eu já falei. Perfil de campeã, hein? Qual ocasião vocês vão pegar? Moisés. Vou pegar aleatório aqui, tá? Não tô vendo. Moisés, festa em casa. Será que acabou os cubinhos de gelo com a parada escrita bonitinha que alguém pegou uma taça? Uma taça escandinava aqui, ó. E escreveu embaixo as paradas. Ô, gente, com a caneta. Nossa, gente. Chesta em casa. É rústico, rústico. Conceitual, eu diria. Conceitual. Chermou-la. Vou pegar aqui a taça do lado. Happy hour. Vamos lá. Happy hour. Lentar com os amigos. Churrasco. Tá muito fácil churrasco, hein, cara? Festa no rooftop. Aí, ó. Aí ela vai precisar, ó, ser inteligente, hein? Não é tão simples quanto parece, hein? Rooftop, a gente tem vários climas diferentes. A gente tem vento, tem tudo isso. Tudo isso influencia aí na escolha do coquetel, né? E naquela pegada. Rooftop também tem essa pegada mais requintada, né? Eu acho que o rooftop daqui talvez seja o mais complicadinho, hein? O date. Isso aí, ô, Mindu. Cuidado com esse date aí, hein, cara? Cuidado aí, hein? Não pode exagerar aí no álcool. Cuidado aí. Vai se dar melhor quem conseguir revelar a multiplicidade do Gintônica. Vocês têm 10 minutos pra completar essa prova. Ó a piscadinha, ó a piscadinha. A de Gintônica. Ó aqui no canto, ó aqui no canto. Vocês têm 10 minutos pra completar essa prova com a famosa ida no mercado. Então, o bar está oficialmente aberto. Bora! O Rochelle pegou ele e lê. Eu expliquei pra eles que era Gintônica e mais alguma coisa. O coquetel é Gintônica. Gintônica com outra bebida já não é Gintônica. Ai, ele não apertei o coração. Ô Rochelle, pior que ele ainda deu a letra, hein, velho? Ele deu aquele salve. Mas assim, se ele falou, ó, é Gintônica e vocês colocam o que vocês quiserem. Aí também ficou um pouco vago, né, gente? Ficou um pouco vago. Porque se parar pra pensar aí, o que você quiser pra dar o seu toque, por que não o lê? A princípio, assim que eu vi ali ela pegando o lê, eu não achei que fosse esse o problema não, hein? É complicado, hein? Não sei não se isso foi bem explicado lá na hora, como é que foi. Mas aí, falar assim, e mais o que vocês quiserem, fica um pouco vago aí, ô Márcio. O lê tá dentro, hein? Por que que eu tô tremendo? Galera, tô dando uma dúvida aqui. Vocês checaram a bebida correta pra trabalhar hoje? Sim. Certeza. Tá dando a dica. Vamos ver se a Rochelle pega. Eu acho que não. Acho que não pega. Porque, com certeza, na cabeça da Rochelle, ela também não tá fazendo errado, não. Ele falou mais do que você quiser. Ih, pegou. Ih, não pegou, não. Nem se ligou, nem eu. Isso aqui é alecrim. Não. Tomilho. O que que é alecrim? Como que é? O que que é alecrim? Foi igual a Jade no primeiro episódio. O que que é hortelã? A dosagem certa. Não existe a dosagem correta. Assim, existem algumas, alguns guias que nos mostram. Existem proporções equilibradas e não equilibradas. Cada um vai fazer o seu gin tônica. Não tem que fazer a medida certa. Até porque, dependendo, se você faz um gin tônica com uma acidez um pouco mais alta, de repente, tudo bem você deixar ele um pouco mais alcoólico. Porque um sabor compensa essa presença alcoólica no paladar. Entende? Então, não tem que fazer... Ninguém ali tem que fazer a proporção exata, né? Uma receita certa. Cada um tá criando sua própria receita. Tá indo ali. Entendeu? Ó, o Mindu aqui, gosto muito do que ele tá fazendo. Tá metendo aqui uma Grapefruit. E vai utilizar o Beefeater Pink, que tem morango. Vai trazer esse toque adocicado do morango, junto com essa acidez meio amarga do Grapefruit. Vai funcionar muito legal se... Se ele souber equilibrar bem. Porque, ó, gin tônica, na minha opinião, um dos principais erros de todos os gin tônicos que o povo faz por aí, é equilíbrio. Aí você erra no equilíbrio, deixa ele forte demais, fica difícil de tomar, porque ele é enorme. É um drink grande, com muito espaço ali dentro. Aí, se você deixa ele fraco demais, ele fica sem gosto, sem personalidade. Aí também... Eu tô vendo aqui que, até agora, não apareceu ninguém que teve a ideia de fazer o gin tônica no copo longo, né? Como era feito antigamente, né? Tá todo mundo levando nessa nova era aqui do gin tônica. Interessante. São formas de misturar. Geralmente, a gente sempre pega uma dose de 50 ml e a gente multiplica a sua dose em relação à tônica. Então, por exemplo, como gin tônica tem uma referência europeia, se eu estiver na Inglaterra tomando gin tônica num dia muito frio, é 50 ml pra 100 a 120 de água tônica. Na Espanha, bem de marido de terrâneo, quente pra caramba, tipo o Rio de Janeiro, é 50 ml de gin pra 150 ou até 200 ml de água tônica. Tá trazendo essa refrescância. Atenção, 5 minutos de prova e nesse momento... Muito linda a camisa do Márcio. Nesse momento, vocês param tudo. Pode parar tudo. Estátua agora. Largou tudo. Larga tudo. Em cima da bancada. Agora, vocês vão trocar. Claro. Fazer aqui, ó, o rodadão. A Shermoula vai pro lugar da Jade, Jade pro lugar do Moisés, Moisés pro lugar da Shermoula. Aí eu gostei, hein? Aí é legal, hein? Uma prova inteligente, muito legal pra galera amadora, né? Galera que não é profissional, profissional ali, né? Então, testa legal a habilidade da pessoa chegar lá, provar ali o que o outro tá fazendo, dar uma provada e saber o que tá faltando colocar, como finalizar aquele drink. É um jeito muito legal, hein? Pra, se fossem, assim, profissionais muito experientes aí, sei lá, tivessem o Marco de la Rocha e um Puma da vida nesses balcões, isso seria uma prova fácil demais, sem graça, né? Mas pra galera que tá mais iniciante, assim, eu acho que é um bom desafio, inclusive bem divertido, achei da hora. Conasai vem do lugar da Lívia, Lívia vem do lugar do Mindu, Mindu vai no lugar da Conasai e a sua vantagem é continuar o seu gin tônico. Oxelio, essa é a segunda parte da sua vantagem, você mantém o que você tá fazendo. Vocês todos trocam, ou seja, trocou a ocasião, trocou o drink e segue. Você se ferrou, porque se a outra pessoa ali tá atrasada na produção do coquetel, você se ferrou. E eu acho que é o caso aqui da Jade, olha os drinks, as copas tão só com gelo ainda, aqui parece que só tem um suquinho de limão espremido, tem mais nada feito. Meu Deus. Isso menina, foi aqueles cinco minutos, porque eu tinha pensado tudo, e aí troca tudo, festa na sua casa. A partir desses próximos cinco minutos, vocês podem... Peraí, deixa eu ver de novo isso aqui. É isso, hein? Ó, a Lívia então ficou com o date. A Xermola ficou com o jantar com os amigos. Ó, massa, vamos ver, hein? A partir desses próximos cinco minutos, vocês podem começar o coquetel do zero, ou continuar com o que o seu companheiro, da ocasião de consumo anterior, continua fazendo no local. Deixa eu penchar. E quando eu cheguei na bancada dele e vi só coisa doce, pensei, ferrou, é aí que eu vou sair de novo. Botânica em cima, assim, né? Não, assim, só coisa doce, gente, olha esse grapefruit aí, Lívia. Olha, que coisa doce, temos aí uma grapefruit, tô vendo ali o limão siciliano, inclusive, tô vendo mais nada doce aqui, só o toque adocicado do bifito é pink. Não sei não, hein? O que você fez aqui, velho? Zade, vai começar do zero ou continuar o drink? Vou continuar o drink, miga, não vou. Não vou, vou começar do zero, não, não vou correr esse risco de não poder entregar para os meus convidados, né? Eles estão chegando e eu não quero ser a trajade. E você vai tentar seguir a mesma linha? Trajade, trajade, eles não pegaram essa piada ou eles não souberam apreciar essa piada. Eles não tiveram intelecto de nível suficiente para apreciar a piada do trajade. Aqui, ele já estava pensando? Sim, sim, vou aqui, acho que eu já pensei no ingrediente que eu corri no mercado para pegar, eu acho que vai dar tudo certo. Eu sou uma drag queen da Zona Leste, Penha, vai, Coríntia! Amor, eu no jogo sou alegria, eu sou furacão. Nós, drag queens, precisamos mostrar que a gente pode fazer de um tudo. A gente não está só na noite, a gente não está só na performer. Que o bar não é só lugar de homem, não. É lugar de LGBTQIA+, meu amor. Eu queria mostrar para as pessoas que a minha família me acolheu muito. E eu só estou aqui hoje graças à construção desse acolhimento. Então, eu vou mostrar muita diversidade no jogo. Tá certo, né? Um brinde à comunidade drag. Queer. Ah, Rochelle, você está tranquila. Eu acho que ele já está anos luz ali na frente, né? Olha, já está com o drink praticamente pronto. Está pronto. O que você achou? Foi bom para você? Foi gostoso, fiquei aliviada. Eu só quero trocar, meu coração disparou. E que base você usou? Putz, pior é que a Rochelle usou o Lillê errado. Se ela tivesse trocado com alguém, era perigoso alguém se ferrar nessa prova por causa do Lillê. Mas vai ser ela mesmo, hein? Logo ela. Putz, que pariu, Rochelle. Eu usei o gin com um pouquinho de Lillê. Vou dar uma adocicada. Entendi. Eu usei melancia e caju. Já que é para a gente ousar, vamos lá, né? Você acha que a vantagem te ajudou? Sim, deu uma tranquilidade. Acho que a Rochelle já vai para a saideira de novo, hein? Ô, Rochelle. Vou para a bancada da Kona, que estava tudo desorganizado. Eu não sabia o que ela estava fazendo. Provei. Falei, vou seguir a dela porque não vai ter tempo para fazer outro novo. Mindu, o que você achou da troca? É isso, o esquema é provar. E aí você determina ali o que está faltando. Essa é uma prova de você ter um paladar aguçado, sensível o suficiente para você reparar ali. E mais álcool, menos álcool. Aquele outro ingrediente. Como montar o perfil de sabor partindo de onde a outra pessoa parou, hein? Complicado, hein? Complicado para quem não tem experiência nisso, hein? É isso aí. Mas o Mindu consegue. Não é tão difícil assim. Se você já tem um pouquinho de experiência nisso. Sei que o Mindu tem alguma aí. Eu sei que ele já produziu uns conteúdos aí. Mexia com o drink. Vai dar certo, Mindu. Vamos embora. Por top, eu entendi o que ela estava tentando fazer aqui. Mas eu preferia ter ficado com a minha ideia. É, mas você vai continuar? Vai continuar? Eu vou continuar porque eu entendi o processo aqui. Então eu vou seguir o processo que ela estava fazendo. Cara, é bom, hein? Pô, entendi o processo. E vou continuar o processo. Exatamente o que eu falei. O processo do quê? Da construção do perfil de sabor. Você entendeu o que a pessoa estava fazendo? O que ela estava construindo ali? Aí segue o baile. Faz equilibrado. Faz certinho. Que não vai dar eliminação. Tranquilo. E aí, Moisés? E aí? O que você achou dessa troca, hein? É, desafiador. E aí você vai preferir começar do zero? Por quê? Porque é uma linha que eu já estava seguindo. Eu acho que o gin tônica tem que ser... Não pode fugir muito do padrão. Eu acho que quando se trata de gin tônica, o menos é mais. Então, beleza. Boa sorte. Moisés sabe do que está falando, né, minha gente? É isso aí. Menos é mais. Você não pode viajar demais. Apesar de que esse é um programa onde eles estão testando sua criatividade, suas habilidades e tal. Mas não é para viajar demais. Menos é mais. Se você coloca ingredientes demais dentro do seu gin tônica e algum ingrediente ali você não está sentindo o sabor na hora de beber, é porque esse ingrediente não era para estar ali, né? Todos os ingredientes ali dentro do seu gin tônica têm que ser sentidos de apreciados, né? Tem que colaborar com a experiência de alguma forma. Inclusive, esse é um dos erros mais comuns atualmente das pessoas que fazem gin tônica. É preparar o seu gin tônica, botar tudo que encontra na geladeira, joga ali para dentro e seja o que Deus quiser. Quanto mais coisa eu colocar, melhor, mais chique o meu gin tônica. E não é assim, né, pessoal? Isso aí, ó. Menos é mais. Não só para o gin tônica, mas para quase tudo. Um minuto. Vale a tempo. Uma estratégia de jogo, de prova, decidi continuar o drink da minha colega. Porém, eu senti falta de jogar uma coisa mais minha. Bailarina, bailarina, bailarina. Meu Deus, cadê a bailarina? Chamou lá. Foca para entregar, hein? Verdade, a Lívia pegou o do date ali. A Lívia nos outros, ela errou no equilíbrio, hein? Lívia é bebona, hein? Bota muito álcool. O que me surpreendeu mais ainda foi eu pegar uma bancada totalmente bagunçada. Nisso eu perdi tempo. Aí, tá uma sabotagem boa que fizeram, hein? Bancada bagunçada, maluco. Não entregou, é saideira direto. Calma. Quatro. Três. Dois. Um. Terminou, pode parar por aí. Mão para cima. Para, para. Vamos ver, Lívia, ó. O fundo da taça ficou com bastante concentração de xarope. Eu chutaria um xarope de tangerina, talvez, aqui. Vamos ver, né? Sua troca? Eu estava com uma confiança bem legal para trabalhar com botânics. Mas tudo bem. São desafios. Vamos ver se o gosto, ele realmente também está de acordo com a apresentação. Imagina num date com a Sofia. É. Eu, eu acho que, não sei se eu conseguiria levá-la para casa depois desse date. Ixi. Vamos ver. Vixi. Tá forte, hein? Acho que acertei, hein? Quem pegou, pegou. Muita coisa no gin tônica para mim. Vamos lá. 50 ml de bifiter pink, limão ciliano, toranja, que é o grapefruit. Temos açúcar, gelo e tônica, framboesa, morango. Eu acho que está faltando alguma coisa, hein? O que é isso aqui no fundo? Essa parte laranja aqui no fundo da taça dela. Isso aqui não é toranja, não é suco, não é nada. Isso aqui é xarope, né? Bom, enfim. Vamos ver, né? Pois é. Gin tônica, gin e tônica. Falei várias vezes. Fruta mal cortada, gelo com a mão. Peraí, não era para colocar fruta também, Márcio? Não era para botar nada? Porque aí fica complicado, ué. É gin tônica, gin tônica e mais o que você quiser botar. Aí qualquer coisa que você bota, não era para botar isso, ué. Oi. Eu acho que eu fiquei com um cara assim, ó. Uma tromba desse tamanho até ele terminar a fala dele. Aqui eu tenho um pouco de gengibre. O bife de terbotânico que tem limão ciliano é gengibre. Montado com a guarnição de limão ciliano clássico, a montação clássica. E umas folhas de manjericão. E no caso, eu casei um churrasco. Então, um pouco de tempero. Sentindo um pouco de tempero que vai vir depois. Acredito que essa tenha sido a ideia que eu peguei aqui da minha amiga. Quando acabou o tempo, eu vi que você ficou meio decepcionada. Você queria ter tido um pouquinho mais de tempo? Não, não só de tempo. É só pensar em trazer outra coisa. A gente precisa pensar rápido. E eu sou muito expressiva. Mas nem sempre finalizando com sorriso. Nosso brinde. Eu estou um pouco insegura comigo mesma, mas confiante. Muita coisa. Muita coisa, menos coisa. Mas pelo que eu estava organizando, também seria menos coisa. Seu raciocínio mais direto. Poucas palavras. A partir de agora é isso. O quarto episódio. Eu já não estou brincando mais com vocês. Não posso dar tanta dica. Uma coisa que eu odeio é continuar falando e repetindo o que eu estou falando em quatro episódios. Achei bastante decisivo. Que bravo, gente. Que isso, Márcio? Caramba, deixou. Não sei se cirúrgico nesse processo. Me deu um estalo. Ainda localizando se o estalo for para bom ou para ruim. Valeu. De nada. Rapaz, o Márcio está bravo hoje, hein? Seguro, Márcio. E o que tem aqui dentro? Tem melancia, de regim, caju, um pouquinho de lilin. Melancia. Eu acho que ela está falando xarope de melancia, né? Eles devem não poder falar xarope, talvez? Porque tem xarope aí, né, gente? Isso não é melancia macerada. Inclusive, tem xarope aqui nessa outra taça aqui, ó, no fundo. Não entendi. E hortelã e tônica. Tá. Fiquei feliz pela vantagem do episódio, né? De ser esquenta. Suco de melancia usou. Pedaço de caju. Hortelã, gelo e tônica. Vai cair por causa do lilin. Esquenta, para mim, é algo importante porque é a preparação para a sua saída, a diversão, né? Por que escolhidos os ingredientes? Porque é um esquenta dentro de um resort tropical, né? E eu quis trazer essa mistura junto da melancia e do caju. Esquenta, ele pode ser um esquenta em vários horários? Do dia, da noite? É, é um horário da tarde. Um horário da tarde, tá? Continua, então. Com um pouquinho de cerrado. Sim, é cerrado, por isso do caju aqui dentro. Eu vi que você também utilizou outras coisas ali, além do gin. Por que você resolveu utilizar? O que traz essa outra bebida? É, porque como é um pré, né? Então dá uma sensação de um aperitivozinho, né? Um gin, você vai começar a estrear a sua noite. Diferente. Diferente, né? Né? Vou tomar uma aguinha agora, antes de seguir para o próximo? Importante, né? Aqui, ó. Vamos lá, em Mindu, ó. Temos aqui embaixo, parece ser um xerope, talvez de limão ciliano. Legal. Vamos ver. Saiu do dente. Pronto. E foi para? Rooftop. Uma laje. Totalmente diferente. Dente na laje? Ah, não casou bem esse dente na laje, porque era totalmente diferente da ideia que eu estava pensando. Ah, eita bexiga, cara. 50 ml de Bifiter London Dry, mais 50 ml de Bifiter Botanics, 30 ml de Tangerina, 30 ml de Limão Ciliano. Mindu, bicho, isso vai ficar muito forte, não vai não? Ah, eu segui a ideia que a Conan estava tendo. Aí eu provei o que ela tinha batido aqui na coqueteleira, aí percebi que ela queria uma coisa mais cítrica. Tintônico batido na coqueteleira? Não, ela bateu o que ela ia colocar por cima ali. O que ela colocou por cima? Tinha hortelã, acho que limão siciliano. Acha? Essa pressão de eu entregar um bom drink pra ele tá me afetando. E eu sei que eu posso entregar, entendeu? O que que tem aqui dentro? Hortelã, limão siciliano e tangerino. Bom, por favor, só cheiro. Álcool puro, bicho. Você acha que ficaria contente com isso? Pô, Mindu. Como é uma festa na minha casa, mas eu queria ter te convidado pro jantar com os meus amigos, né? Mas aí, fui pegar de surpresa, então eu continuei a receita que o Moisés já estava fazendo, né? Esse drink, continuei com o Bifiter Botanics, mas eu vi que ele não tinha gengibre, eu queria colocar um gengibre pra abrir o seu apetite, já que você tá numa festa na minha casa e você fica bem à vontade. Então a sua ousadia foi o gengibre? Foi o gengibre. Uma pitadinha de gengibre. Obrigado. Ai, minha relação com o Gin Tônica... Vamos lá. Bifiter Botanics, 60 ml. Tem 30 ml de limão siciliano, 20 ml de xarope de açúcar. Tá legal a proporção. Biter aromático. Legal, interessante, dá um toque de frente. Hortelã, gel e tônica. Então, o gengibre que ela tá falando tá no Bifiter Botanics, né? Só tá ali. Perfeita, eu amo o Bifiter. E aí, foi assim, match. Igual eu e Márcio. Bem-vindos à festa na minha casa. Ah, obrigada. Obrigada. A festa tem bons drinks. E o que tem aqui? Aí tem também uma pitadinha de hortelã. Bem pitadinha, né? Bem pitadinha. Só um cheirinho, ó. Só um cheirinho, sabe? Cheirinho de sucesso. É isso. Espero que seja. Eu acho que vai ser. A agitação tá boa. Tá bonita. Um drink feito com limão... A Chermoula não teve tempo de terminar, né? Gente, mas o que é isso aqui? Laranja no drink dela. Charope não é, limão siciliano não é, morango não é, alecrim não é, tônica não é, gente. Será que a produção tá colocando essa receita certa aqui na tela? Tem uma coisa estranha aqui, hein? Limão siciliano... O que é isso? E xarope de gengibre com toque de alecrim. Ah, o drink não é mais vermelhinho. O drink não é tão laranja. Era aquela luz lá que botaram. O drink é meio vermelhinho aí, né? E com toque de alecrim. Seguindo o que a nossa amiga Jade já estava fazendo. É um drink rosado, né? Pra toda a representatividade. Eu mantive nesse mesmo padrão. Só faltou a tônica. Hum, eu imagino tônica, faltou a tônica. Faltou a tônica. Eu acho que vai a Rochelle e a Chermoula pra saideira. E o Márcio vai dar um come de rabo nesse povo inacreditável. Aguardem. Entendi. Chermoula, só tenho uma única pergunta pra você. Coitada. Esse drink seu... É um gin tônica? Não. Obrigado. Eu acho que é uma competição. Eu acho que a gente é testado a todo momento. E colocado os desafios pra gente superar. Infelizmente, dessa vez, dessa troca de bancadas, eu não fui uma das que superou. O futuro é ancestral. Estilosíssima. Nossa, adorei, adorei. Cara, a roupa. Linda. Sou chefe de cozinha, mãe empreendedora. Sou de feira de Santana, na Bahia. Eu sou aquela pessoa generosa que abraça todo mundo. Aí, chefe de cozinha. Cara, lembra lá no primeiro episódio que eu falei que uma coisa que faltou foi a produção apresentar esses competidores melhor e tal? Tá vendo? Seria muito legal eu saber que a Chermoula era chefe de cozinha desde lá de trás. Pô, seria muito legal. Pô. Eu entrei no bar aberto pra eu viver experiências, fazer contatos e apresentar também o meu trabalho. Mas também com vontade de ganhar, eu confesso. Eu acredito que a coquetelaria é pra todo mundo. A gente pode utilizar a expertise que a gente já tem na vida e aplicar ela na coquetelaria que dá muito certo. Eu acho que no jogo não vale tudo pra vencer. Eu acho que a gente tem que se apegar aos nossos valores, quem nós somos e deixar que a verdade prevalece, o que tiver que ser, vai ser e vai acontecer. É isso aí. Muito bom conhecer a Chermoula. Pô, eu não sei se o bar aberto lançou um material, um conteúdo aí paralelo mostrando sobre cada um dos competidores, mas pô, teria sido legal, hein? É que esse aqui tá feito. Quando a gente vai apreciar um bom drink, comer um bom aperitivo também é importante. É importante. É super importante estar acompanhado de comidinhas, de perfeituras. Mas também é super importante estar acompanhado de água. Água tem que estar sempre acompanhada de um coquetel. Vocês são dessas pessoas que bebem água enquanto tá bebendo no rolê? Pô, façam isso, de verdade. Façam isso. Menos é mais, foi o que você falou, certo? Certo. Cadê a Rosadia? Então, a Rosadia viria no... Ô, Márcio, cadê a Rosadia? No Limão Siciliano. O Limão Siciliano é clássico num clássico chamado gin tônica. Cadê a Rosadia do gin tônica? Ah, mas aí, ó, você tem que fazer com a Rosadia, mas tem que fazer com o clássico, mas não pode usar outras coisas, mas tem que usar outras coisas, hein? Ó, tem que entender direito, é a prova aí, rapaziada. Vim também com gengibre. E por que que você não veio? Porque a troca, né? A troca dificultou um pouco isso. Tem ousadia aqui? Sim ou não? Só isso? Simplicidade. Minha pergunta não é essa. Minha pergunta é, tem ousadia aqui? Você acha que se superou nessa aqui? Eu acho que sim. Não ficou bem o que eu queria, mas é simples, porque eu acho que não... 75 de Botênix... Legal. Botênix, eu imagino que ele seja mais suave. Tem que exagerar muito. Beleza. E aí, o que vocês acharam? Olha, páreo duro, né? Hoje tá difícil, assim. Quem mandou bem, quem acertou, eu acho que mandou bem, né? Mandou bem de verdade. Justo hoje, que eu também tava com a receita toda na minha cabeça. Lá, 60, 20, 30, 30. 60, 20, 30, 30. Essa quarta semana, eles... Nada de ouvirem o que eu tô falando. Nada de ouvirem as dicas. Mesmo erro. E aí? E aí, você concorda com isso aí? Será que a galera não tá ouvindo? Ou será que o enunciado da prova era um pouco complicado ali? Não sei. Mesmo erro. Mas ele tem que pegar no pé, ele tem que dar uma chamadinha. E... ok. Tudo bem, né? E a gente tá aqui pra prender, né? Não, sim, mas é que... Uma coisa que nem um ser humano gosta. Ah, não seja grosso que a gente... Mas tá tudo bem, ele tá aqui pra elogiar, pra... Livre tua putaça! Criticar, e nós estamos aqui pra aprender. Parece que no meio da correria, do nervosismo, as pessoas criam uma visão de túnel, né? É. Só conseguem prestar atenção àquilo e acabam não olhando os outros participantes, as dicas que você tá falando no meio da prova. Aí trocou, eu fui pra bancada da Jade, eu tive que... foi uns dois minutos pra eu entender. Uma bagunça. Na hora que servir, não deu tempo de colocar a tônica. Bom, então bora falar pra eles? Vambora. Mais uma prova de fogo no barzinho. Fogo no barzinho, Foquinha, fogo no... Ó, queima! Queima! Queimou! A Jade soube ferrar a amiguinha, hein? Deixou tudo uma zona, fez nada direito ali, quase não colocou nada. E aí a amiguinha pegou como bagunçado e sem fazer ainda. Aí ferrou. Borram. Tô, ó. Não passa nem Wi-Fi, não passa nada. Tô assim, desesperada. Não quero ir pra saideira de jeito nenhum. Vocês não tão nem aí. Pelas dicas passadas dos episódios anteriores. Pelas dicas do momento de preparação dos... Agora é hora da comida de rabo do Marcio. Prepara! Prepara a comida de rabo. Eu vou cuidar de vocês. Odeio ficar repetindo a mesma história. Ficar repetindo a mesma dica. Ficar repetindo, 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 repetindo. Cara, chegou uma hora que você simplesmente desiste. Eu consigo lidar com pressão, porém uma pressão direcionada com o foco de evoluir e não só jogar. Vou chamar aqui na frente Jade. Moisés. E Lívia. E aí, deu ruim ou deu bom pra essas pessoas? Eu tô achando que deu bom. Porque se a Rochelle não tá aí no meio e a Rochelle errou no Lilê... Moisés. Um coquetel mais equilibrado. Mas era um gin tônica com limão clássico, com toque de hortelã, que não sentia nada de hortelã. Pedir sua personalidade em forma de ousadia. Você mostrou sua personalidade? Não. Lívia, você concluiu a prova muito bem. Continuou em um outro mood, em uma outra ocasião de consumo. E equilibrou bem o coquetel. Jade. Ela que tinha errado no equilíbrio nos outros, ó. Deu bom. Essas três pessoas aí tão safe. O coquetel, melhor apresentado. O mais equilibrado de todos. E a sua história encaixou perfeitamente naquilo que você demonstrou que você estava fazendo. Márcio, a gente amanhece no cartório. Tota. Arrissade! Então, o melhor drink da prova... Pegou feito pela metade e levou o melhor do dia. Parabéns, Jade. 60 ml do Botanics, 20 ml de xarope de açúcar, limão ciliano, uma dose de angostura, minha gente. O pessoal do bar aberto, uma dose, ela é 50 ml. Não tem uma dose de angostura aqui dentro desse copo, não, dessa taça aqui, não, gente. Que isso. Uma dose de angostura aqui, você não bebe esse negócio, não, pessoal, do bar aberto. Aqui seria um dash, um dash de angostura, né? Um dash. Acho que é isso, né? Então, tá bom. Seguimos, acreditando que era um dash. Segura essa drag, bartender, a melhor do Brasil. É isso. Parabéns e você vai ter uma vantagem no próximo episódio. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo da vantagem. Podia ser uma imunidade, né? Uma imunizade. Ai, meu Deus. Xirma. Eu não tenho o que falar, né? Você tá direto na saideira. Rochelle. Eu tô aqui tentando entender até agora por que você usou o Lilê numa prova de gin tônica. Não era uma releitura e não era pra inventar nada. Eu falei gin tônica e colocar personalidade de vocês. Outros participantes saíram do programa porque... Eu ainda acho que isso não tava muito claro. Mas beleza. Saí do baile. E modificaram a bebida. Talvez se eu tivesse focado mais, preste atenção nas palavras do Márcio, talvez eu não teria me estrepado. Você também está na saideira de hoje. Xermola e Rochelle. Boa sorte, meninas. Muito obrigado. Bom, a prova de hoje, vocês vão ter a chance de aproveitar toda a versatilidade do gin e criar um drink que abuse da refrescância. Nesta prova, a base de vocês é a Bifiter Botanics. E por obrigação, vocês podem utilizar um único ingrediente. Da escolha de vocês, utilizando esse único ingrediente, vocês podem utilizar a versatilidade também desse ingrediente na mesma sintonia. Exemplo. Se vocês escolherem maçã, é maçã, suco de maçã, maçã desidratada e qualquer outra coisa que seja maçã dentro do nosso mercado. Antes disso, vocês vão ter uma dica de ouro. E quem dá essa dica de ouro para vocês é um grande amigo chamado Alex Mesquita, do Rio de Janeiro, um dos grandes consultores do Brasil e responsável pela carta de coquetéis do Tantan, que é o único bar aqui do Brasil entre os melhores do mundo neste momento. Tantan ganhou o prêmio aí, tá entre os... ganhou o prêmio não, né? Entrou entre os 100 melhores bares do mundo. Tantan é o único aqui, tá aqui em São Paulo, se eu não me engano. O Alex Mesquita é um crânio da coquetelaria, para você que não conhece o trabalho dele. Inclusive, ele já foi meu professor um tempão atrás, hein? Ótima contribuição para o programa. Eu só acho que o Alex Mesquita devia ser a pessoa que estava lá no programa, lá, dando palpite, falando, dando dica, lá no palco, sacou? Pessoal, e aí Baraberto, tudo bem? A minha dica de ouro para vocês é a seguinte. Explorem as técnicas de infusões a frio e macerações para extrair ainda mais sabor dos ingredientes que vocês vão utilizar junto com o Bifiter Botanics. E lembrem-se, um drink tem que ter cor, aroma e sabor. Boa sorte para todos vocês. Bom, vocês têm 10 minutos e o mercado está aberto. Valendo! Me parece que é difícil pensar rápido qual vai ser esse ingrediente que eu vou conseguir usar de várias formas. Sim, eu acho que aqui, também, de repente, nessa prova tem que gastar mais tempo lá no mercado, né? Tem, tudo bem. Pensando bem no que você vai usar. Organizando, né? Organizando, porque é uma coisa só. Então, escolheu aquele ingrediente, escolheu os derivados, é isso. Chermoula foi o quê? De maracujá. Aqui, maracujá é uma fruta interessante. Não sei o que ela vai usar na guarnição, na decoração desse drink, porque ela não pode usar outras coisas, né? Então, vai ter que ser maracujá, talvez o caroço de maracujá. Vamos ver, vamos ver. Mas gostei, hein? Maracujá é legal para usar em uma prova dessa. Aí, mas eles podem usar açúcar, né? Tem que poder, né? Poder usar o açúcar, pelo menos o xarope de açúcar, porque ele falou o gin, tônica e um ingrediente. Aí, né? Tá vendo como é vago? É meio complicado, hein? Doro maracujá, a louca do maracujá, digamos assim. Então, você pegou xarope de maracujá, suco de maracujá e a fruta. Entendi, vai usar o xarope, né? Não vai usar açúcar, xarope de açúcar. Vai usar o xarope de maracujá. O maracujá vai equilibrar ali o cítrico. Vamos ver. O que você pensou? Ela vai ter que tomar muito cuidado com essa proporção da fruta, que é muito cítrica, muito ácida, para o xarope, que é muito doce. Fazer essa combinação primeiro e depois aplicar isso ao restante do drink, a tônica, o gin. Eu vou fazer uma infusão com a polpa do maracujá. Depois eu vou trazer o gin, o xarope e o suco. Infusão? Eu vou focar um pouco ali no gengibre, né? Eu acho que vou fazer uma combinação muito boa. E os derivados deles, espero que tenha derivados que eu possa dar uma ousada, mas eu quero ser muito simples. Pô, mas mexer ali no gengibre nessa prova aqui é arriscado, hein, Rochelle? Parabéns aí pela ousadia. Cinco minutos de prova. Você pegou gengibre e seu refrigerante gengibre. Isso. Não tem mais nada de gengibre lá no mercado que você possa usar? Tem. Muito obrigado. Então vamos ousar. Quero essa ousadia. Não quero ousar tanto assim também, porque eu acho que o menos é mais nesse momento. É um momento de final de duelo e eu quero passar para a próxima fase. O que você acha que ela poderia colocar ali nesse drink para dar um... Gengibre desidratado. Tem um pouco mais de ousadia. Assim, ela está usando a fruta natural como guarnição e ela só pegou o refrigerante e misturou. Ah, não está usando o xarope de gengibre? Não está utilizando aí, Rochelle? Ele tem umas balinhas de gengibre bem legal. Se ela não serásse o gengibre debaixo do copo, mantasse de fita. É um refrigerante sobre mais gengibre para comprar a balinha como guarnição. Eu tenho um drink, né? O Ohana. Inclusive, já ensinei ele aqui no canal, hein? Esse drink, ele vai uma balinha de gengibre caramelizada em cima. Eu curto de praticidade e, ó, para quem curte praticidade e curte celebrar em qualquer tipo de ocasião, a dica é experimentar a latinha de bifiter London Dry Gin Tonic, que está pronta. Só com um toquinho de laranja e limão. E eu já experimentei essa daí. Não é tudo? É um homo, essa fica pronta só para você abrir e tomar. É, geladinho. Fica pronta na geladeira, assim, só abrir e tomar. É bom para o rolê com os amigos, surpreender o date. É bom em todas as ocasiões. Vou para a praia, vou no Rio. Para a praia, é uma delícia. Um minuto. Foco para entregar, gente. Para mim está sendo muito difícil ter que conversar com ela aqui nesse programa, porque é uma pessoa com quem eu gostaria de ir muito adiante. Você é uma mulher preta, então a gente tem essa identificação. Mas agora tudo ou nada, né, Rochelle? Bora. Disputar a saideira com a Rochelle. Pô, mas, Oxemola, mas aí você vai... Disputar a... Você vai servir esse drink nessa taça com gelo mesmo? Um monte de gelo na taça Martini? Saideira com a Rochelle. Sei não, hein? E para mim foi muito doloroso. Pode usar xarope de açúcar? Não pode, Rochelle. Você devia ter usado xarope de gengibre, Rochelle. Outros participantes saíram do programa porque modificaram a bebida. Sem suporte. Rochelle, falta alguma coisa? É, eu queria colocar um pouquinho de xarope de açúcar. Eu sei que a Rochelle abriu mão de muitas coisas para estar aqui. Para ela, esse programa é de muita, 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 muita importância. 30 segundos. As duas já entregaram, é isso? Por um momento, achei que a Xermola ia desistir para a Rochelle ganhar, hein? Sim. Rochelle entregou? O Xermola, esse monte de gelo na taça Martini, bicho. Como é que você toma um negócio desse, meu velho? As duas já entregaram, é isso? Sim. Não se faz, Martini, cheio de gelo desse jeito, pessoal. Essa taça não tem o formato feito para isso, não consegue tomar direito. Rochelle entregou? Eu vou deixar assim. Vai, Rochelle. É um ingrediente só, não vou colocar mais nada. Então, o tempo está encerrado. Conta para a gente por que você escolheu o maracujá. Aqui já derreteu tudo o gelo, né? Falou que tem uma ligação com a fruta. É, quando criança em casa, a gente tinha um pé de maracujá, que era assim, o nosso bibelô. É uma família calma. Todo mundo gosta muito de maracujá, uma família tranquila. Nós somos baianos, então somos agitados, mas conseguimos servir. Até certo ponto, a gente consegue se conter. Mas ela passa, essa calma, né? É, passa. É verdade. Sua ancestralidade está aqui dentro. Parece estar equilibrado, hein? Parece estar bem equilibrado. Estava orgulhosa de ter feito isso. Eu estou nesse plano hoje, cumprindo uma missão que me foi dada, que é falar sobre essa cozinha ancestral africana. Obrigada. Obrigada a vocês. Ninguém comentou desse gelo na taça, gente. Rapaz. Inclusive, na primeira temporada, se me lembro bem, alguém fez isso, o gelo errado ali na taça e o Márcio deu uma comida de rabo astronômica, assim, astronômica. Usei o gengibre, que é tipo uma tônica de gengibre. Peguei aquelas balas de gengibre, mas acerei com o gengibre. Acertou, miserável, acertou. Talvez a bala deu do soro que ela precisava aí. Mas eu estou aqui sentindo que está desequilibrado isso para o ácido, hein? E coloquei uma fatia de gengibre aí. O pensamento foi correto, tá? O gengibre contém várias particularidades de sabor. Se a gente souber extrair, esse coquetel pode estar muito bom. Sim. Pode, mas eu não tenho certeza. Olha, ele está bonito. Está passando a refrescância, está cheiroso. Está muito bonito, está muito cheiroso, a apresentação está ótima. Não deixe o gosto, está bom. Nossa, ter um só ingrediente para usar, né, para mim foi uma tarefa difícil de pensar. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. De nada. Do nada, um take da piscina. Difícil, hein? Difícil, realmente. Essa parte... Inclusive, uma ocasião, hein? Mais difícil do programa. Eu não estou aqui sem saber o que falar. A gente avisou. Ah, a prova era com botânicos e você tinha que usar só um elemento e derivados dele. E eu não sei o que acontece com elas, com eles no geral, né? Que chega na prova da saideira, eles arrebentam. É realmente, depois de uma decepção na primeira prova, essa prova, elas se colocaram num posicionamento muito alto. Vocês fizeram o mercado antes? Ou teve que fazer o mercado no tempo? No tempo. Caraca, mano. E aí você fica perdido, você pensa, falta alguma coisa, falta alguma coisa, não pode falar nada. Vai ser difícil de dar essa notícia. Mas é necessário, né? Com dor no coração, hoje com dor no coração, com muita dor no coração, é necessário. Sim. Certeza? Vamos lá. Certeza? Certeza. Eu vou começar dizendo que eu não queria estar aqui hoje, que pra mim é muito difícil essa decisão pra todos nós, mas pra mim particularmente, assim, ter duas mulheres incríveis, com histórias incríveis e talentosas, né, que tiveram ótimos momentos aqui no programa. E além de tudo, que na minha opinião brilharam nessa prova. É, pra mim também foi uma experiência incrível, porque dois drinks muito diferentes e que passam realmente muito do que vocês estavam tentando contar. Germola com muita confiança, com muito conhecimento das receitas de família, da sua ancestralidade. E a Rochelle com muita intuição, foi muito legal ver como que isso ali, na hora da prova, como que essas características diferentes de vocês afloraram. Depois da frustração que eu tive na primeira prova de vocês, posso falar que vocês superaram minhas expectativas mesmo agora. Arrasaram. Mandaram super bem. Os dois coquetéis estavam deliciosos. Por mim, ficariam as duas, eu daria empate. Olha aí. Porém, infelizmente, uma de vocês sai do programa hoje. Com muita dor no meu coração. Sangrando, tá chorando. No bar. Fecha, para. Você, irmão. Ok. A Rochelle se salvou de mais uma, bicho. Estou falando que ela tem um perfil de campeã. Parabéns, irmão. A experiência do programa foi maravilhosa. Eu vim totalmente aberta para viver tudo que eu tinha que viver aqui. E vivi. E gostei. Conheci pessoas. Eu acho que eu saio uma pessoa melhor. Obrigada. A Rochelle quase morrendo do coração. Parabéns, Rochelle. É, que trajetória, hein? Mais um momento incrível seu aqui nesse programa. O seu coquetel foi escolhido porque ele estava muito bem equilibrado. Estava apresentado num copo coerente. Estava super refrescante. O que eu falei do copo? E a única coisa no qual a Sherman Lerrou foi deixar gelo naquela taça. Porque naquela taça não se leva gelo. O que eu falei? O que eu falei, meus amigos? Não se deixa tanto gelo assim naquela taça, bicho. Pô, é um errinho bobo, hein? Foi só isso. Estou muito triste com a saída dela, sim. Mas feliz pela minha permanência. Espero que essa mulher brilhe muito lá fora. Pra mim, é muito gratificante estar aqui, né? Aprender a cada dia a lidar com os tipos de destilada. Às vezes queira inventar demais, se estrepar. Mas a gente é tentando acertar, né? Talvez eu não tenha dado o meu melhor hoje dentro das outras condições que eu tive da prova. E eu vou muito pelo meu coração nas vivências, nas questões que eu vejo, nas pessoas fazendo. Eu observo muito. E eu quero dizer, mais uma vez, que todo o meu amor que eu tentei colocar também naquele drink foi novamente pela questão que a gente viu hoje de preto, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado. Com licença. Muito forte, hein? Nossa, a Rochelle é uma pessoa forte demais, cara. Poder é esse, amor. E é isso. Bora pra mais uma. Eu queria agradecer a nossa convidada incrível, que acrescentou muito pra gente hoje. Eu que agradeço essa montanha russa de emoções que eu tive aqui. Eu tô, saio, já tive frio, chorei, suei. Então, muito obrigado a vocês. De novo, como todo mundo falou aqui, vocês são vencedores pra caramba já de estar aqui. Eu experimentei drinks incríveis hoje. Eu conheci histórias maravilhosas. Eu tô ansioso pra conhecer vocês no mercado, tomar um drink, conversar. Bora no Rio, hein? Muito obrigado pela generosidade, pelos ensinamentos, pelas ideias e por trocar tanto amor e carinho com todos nós aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Obrigado. Ai, muitas emoções por aqui. Se você quer ver mais, clica aí no QR Code que tá na tela ou no link da descrição pra ver todas as receitas que rolam por aqui. Muitas dicas de coquetelaria. E não sai daí, porque vai ter mais uma dica incrível do Alex Mesquita. E lembrando, se você for beber, aprecie com moderação, não dirija e sempre intercale com uma água e uma comidinha. Até o próximo episódio. É nóis. É nóis. Olá, eu sou Alex Mesquita e hoje eu vou dar uma dica de bar pra vocês. Certamente vocês já escutaram ou ouviram falar sobre batido ou mexido. A maior diferença entre o Dry Martini e o Vesper Martini é que o Dry Martini é mexido no Mixing Glass e o nosso Vesper Martini é batido na coquetelaria. A maior diferença, mas aí também muda a base, né? Agora eu vou preparar pra vocês. Vamos adicionar gelo, agora o gin, vamos usar aqui 50ml, depois nós vamos usar a vodka, 15ml e o nosso querido Lillê. O Vesper Martini, pra você que tá boiando, é a versão do Dry Martini 007, do James Bond, né? Ele batiza de Vesper Martini porque Vesper é o nome de uma outra agente secreta lá que ele se apaixona e aí ele põe o nome dela. E aí esse é o famoso Dry Martini batido no mexido do James Bond. Ele coloca uma base misturada de gin e vodka, usa Lillê, diferentão, né? Vamos usar aqui 5ml. Muito importante bater bem pra baixar a temperatura, vamos servir diretamente numa taça Martini. Pra finalizar, óleo essencial de limão siciliano. Com vocês, Vesper Martini. É isso aí, próximo episódio não vamos ver, não vamos ver isso aqui. Porque isso aqui é spoiler, não gosto de spoiler. É isso aí, Barberto. Muito obrigado. Likezinho aqui, ó. É nóis, hein? Show de bola. E já vamos fazer o que ainda, ó? A Jade comentou aqui, a gente vai escrever aqui, ó. Já ganhou. É isso, minha gente. É isso aí. Link na descrição caso você queira ver o episódio na íntegra lá no canal do Bar Aberto. E é isso. Vejo você semana que vem, hein? Próxima sexta-feira, próximo episódio. Beijo, tchau, falou pra vocês. Tchau. Ah, ou, ou, antes de fechar aqui, meu. Me segue no Instagram e deixa nos comentários aqui o que você achou. Me dá um incentivo aí. Dá um salve, fala um salve, tá? Tu tá muito legal aí, tá uma bosta. Falou qualquer coisa, mas fala aí nos comentários. Me ajuda aí no engajamento, tá bom? Beijo. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.